Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Daniel aqui outra vez. Vamos conversar hoje aqui sobre um negócio que eu tava vendo o vídeo do Rodela. Quem não conhece o Rodela, vou deixar aqui embaixo o canal dele, é meio difícil porque o cara tá com seguidor pra caramba, né? Quem vem me ver provavelmente conhece o cara. Mas quem não viu, ele falou um negócio lá que eu achei bacana e vou até mandar um grande abraço pra ele, Rodela. Um salve aí pra você, é muito bom saber que você também pensa assim, cara, e não é à toa o sucesso do seu canal. Eu tô começando agora aqui, meu canal é pequeno, mas eu também penso igual a você. O assunto que ele tava falando lá era sobre os brasileiros, cara, que tem preconceito de brasileiro. Cara, é um absurdo isso, cara. Eu vivi no Japão uma época aí, e eu tive alguns amigos e colegas lá na fábrica, que o que que acontecia, cara? A gente saía pra ir em mercado, alguma coisa assim, às vezes a gente tava num shopping, ou num jasco que a gente gostava de ir lá no Aeon, ou num outro local assim, japonês, né, de mercado japonês, lojas e tal, Yamada, Benk, alguma coisa que a gente ia assim pra conhecer, visitar lá o lugar. E o cara fazia o seguinte, cara, quando tava entrando um brasileiro na loja assim, o cara olhava e falava... Ih, olha lá, chega um brasileiro. Aí o outro falando assim, nossa, cara, brasileiro na loja. Com coisa que a gente não era brasileiro, cara. Pô, nós também somos brasileiros. Não dá pra entender, cara, a nossa raça, você entendeu? Nós somos... Cara, o brasileiro não é uma raça, cara, é uma criatura que tem que ser estudado pela NASA. Não faz muito sentido, cara. É incrível o que é o brasileiro. Pra você ter uma ideia, vou passar os números que eu peguei agora há pouco aí, sobre as comunidades, ó. Os brasileiros abriram muito espaço pra outros tipos de sociedade. Por exemplo, o filipino hoje, ele aumentou em 10% a sua população no Japão. E o vietnamita, 40%. E a nossa, ela diminuiu, tá? Só pra vocês terem uma ideia, naquela época da crise, em Ramamatsu, a população caiu de 20 mil pra 10 mil. E a população total de brasileiros no Japão pulou de 313 pra 190 mil. Isso daí já mudou, né? Agora já aumentou um pouco e tal. Mas o espaço que a gente abriu pra outros, tá? Não foi perdido por eles, eles continuam. E eu trabalhei numa fábrica, só tinha filipino, tinha só um brasileiro lá. Foi uma fábrica em Icesaque, ali no estado de Guma. E eu não lembro o nome do brasileiro que trabalhava lá. Um cara muito gente fina, tava lá há 5 anos, acho que nessa fábrica já. Tinha 8 anos de Japão. Ele era o único brasileiro e o restante eram todos filipinos, né? E eu percebi o seguinte, a diferença entre os brasileiros e os filipinos que trabalhavam ali era justamente a união. Os filipinos eram muito unidos, a sociedade deles era muito unida. Pra vocês terem uma ideia, eles conseguiram com a fábrica autorização pra que duas moças filipinas saíssem uma hora antes do trabalho da linha pra fazer o almoço deles, pra que eles não tivessem que comprar nem levar marmita fria. Eles todos os dias comiam o almoço quentinho. Era feito pra eles ali no horário, você entendeu? Coisa que nós, na sociedade brasileira, nós chegamos a trabalhar 2.500, 3.000 brasileiros às vezes numa fábrica grande e a gente não consegue uma melhoria pra gente. Mas é porque a gente não é unido. Essa é a realidade, o brasileiro não é unido. Eu fico aparecendo, tem hora assim, que o cara que foi pro Japão, ele acha que o país é dele. Ele acha que o Japão é dele. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, é a tua opinião, a minha é diferente. Eu acho que não é de ninguém, todo mundo tem que ter oportunidade. Por isso que eu sempre estou defendendo o Zionsei. Eu não sou contra que brasileiro puro vá pro Japão, porque se vocês não estão sabendo, procura ver aí as notícias. O Japão começou a liberar visto pra quem é brasileiro nato. Não tem descendente, não é casado com... Não tem descendência e não é casada com descendente. Não é casado com descendente. Eles estão liberando pra quem trabalha na área da saúde, na área geriátrica, principalmente. Então o que eu acho legal é isso. Você entendeu? É ser unido. É se juntar. Porque o que acontece? A sociedade, ela precisa ser unida pra poder conquistar as coisas. Eu trabalhei numa fábrica de vietnamita. Tinha brasileiros também, por uma empreiteira, se eu não me engano, chama NBM. Lá no estado de Guifo. Deve mandar um abraço pra eles, uma empreiteira, assim, muito boa. Me deu uma assistência muito bacana quando eu estive lá. Pagava um salário muito bom. Não era ruim, não. Eu tive que ir embora de lá depois de um tempo, né? Então eu não pude ficar. Mas eu tive muita vontade de morar lá. E quem sabe um dia eu não volto pra lá. E é um lugar que eu gostaria mesmo de trabalhar. E nessa fábrica tinha muitos vietnamitas. E os caras eram fantásticos, meu. Eles faziam reunião entre eles. Eu achava muito legal. Tinha reunião da fábrica, né? Que todo mundo participava. Aí cada um ia pra sua linha. Eles faziam uma pequena reunião entre eles. Sabe? Pra combinar o dia deles. Então eu achava muito unido. E à tarde pra ir embora também os caras conversavam entre eles, sabe? Diferente de nós. Que sai assim, pô, tu com pressa quer ir pra casa. Outro quer ir pro Combine comprar alguma coisa, sabe? Incrível. Então eles eram unidos lá dentro. Eles tinham muitas vantagens. Muitas diferenças que nós, como brasileiro, não conseguimos, né? E brasileiro ele tem uma mania, cara. De se aliar com esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu tinha meus amigos. E eu teve uma época que eu não os criticava. Eles falavam isso e era diferente do que eu pensava e eu não falava nada. Mas chegou uma época que eu comecei a me posicionar, né? A gente vai ficando mais velho. Hoje eu já não... Eu costumo brincar, né? Quando eu fui a primeira vez pro Japão, eu era o cara, né? Tava jovem. Hoje eu vou voltar pro Japão e eu vou ser o tiozinho da fábrica, né? Não tem jeito, né? Quando alguém for falar, eu vou ser, ó, chama um tiozinho lá, né? Não tem jeito. Eu sou tiozinho. A juventude tá aí. A galera de 20 anos tá chegando. A galera de 17, 18, 20, né? Tá tudo lá pra trabalhar, então. Eles são os jovens, né? E, na verdade, a gente tá mesmo com esse preconceito e ele não muda. Ele continua, né? Tem muita gente que diz, ah, é brasileiro. Ih, chegou brasileiro. Você vai no Iacni e fala, nossa, tá lotado de brasileiro. É lógico que tá lotado. É tua sociedade, é tua comunidade. Até onde eu sei, o meu documento, o seu documento e o documento de qualquer um, tá sempre escrito brasileiro, né? É brasileiro. Eu acho salvo uma ou duas exceções que eu conheci no Japão de pessoas que tem o passaporte brasileiro e tem o passaporte vermelho japonês, que são poucos, não são muitos, os outros são todos brasileiros. Independente se o visto é de um ano, se o visto é de três anos ou se o visto é permanente. Se você não é naturalizado, você é brasileiro. E mesmo que for, cara, vamos parar pra pensar, né? Você nasceu no Brasil. Mesmo que você se naturalizou no Japão e é japonês, no fundo você é brasileiro. Tá? E o que eu acho engraçado também é essa noção que a gente tem de achar que brasileiro é bandido. Nós gostamos de classificar blocos. Você vê, o momento que o Brasil passa hoje, a gente classifica blocos. É porque é coxinha. É porque é mortadela. Você entendeu? Então, qual que é a diferença? Ah, por que não? Esse cara aqui é PSDB. Esse cara aqui é PT. Não quero falar do mérito político. Mas se classifica. Ah, PT é tudo ladrão. PSDB é tudo bonzinho. Aí o cara que é petista fala, PSDB é tudo ladrão. Petista é tudo bonzinho. E não é essa a realidade. Todo mundo tem o seu defeito. Toda sociedade, toda comunidade tem o seu defeito. Eu sou um cara que defende a sociedade japonesa pra caramba. Eu queria que o Brasil fosse 10% do que é a sociedade japonesa. Se fosse, eu não estaria indo embora pro Japão novamente. Eu não tava refazendo minha vida lá. Eu ficaria por aqui. Você entendeu? E eu gostaria que fosse aqui. Eu tenho minha filha que é brasileira. Eu quero que ela cresça num país melhor. Eu tenho os meninos, meus filhos aqui, que são nascidos no Japão. E eu quero o melhor pra eles. Eu queria que todos crescessem aqui. Todos crescessem no Brasil. Mas não é isso que acontece. Então, a realidade é, nem todo mundo é bandido. Da mesma forma que nem todo mundo é bonzinho. Prova disso é que eu defendo muito a sociedade japonesa. Só que acontece um monte de criminalidade. Nesses tempos teve um acidente em Nagano, se eu não me engano. Um velhinho, de uns 60 anos, atropelou duas crianças. Não, quatro crianças, acho que foi. Ali perto de Ueda. E ele tava bêbado, alcoolizado e foi preso. E eu estive tentando acompanhar essa notícia com quem tá por ali. Eu não sei se é verdade, mas chegou até mim. Que o velhinho chegou a comentar que ele tava apertado financeiramente. Que era melhor ficar na cadeia. Então, você vê o pensamento. Isso não é de uma pessoa normal. Vou atropelar a criança de manhã pra ir pra cadeia. Quem que pensa isso? Quem que é o cara que pensa uma coisa dessa? Que levanta de manhã pra atropelar a criança pra ir preso? É um louco, né? É um louco. É estupradores. A gente sabe de casos de estupro no Japão que tem muito. Então, sabe? Mesmo eles, eles têm os problemas deles. E acontece. Então, não é uma sociedade perfeita. Tem droga. Tem violência. Tem os defeitos. Mas eles procuram corrigir. E nossa sociedade é a mesma coisa. Nós temos isso. Então, cara. Eu acho assim. Eu gostei muito. Eu tava assistindo o vídeo do Rodela, né? Do Lucas lá. E eu achei muito interessante o que ele falou. Porque ele se manifestou num negócio que eu também penso. E eu achei legal trazer esse vídeo pra vocês. Porque, cara. É fantástico isso. A gente tem que, sabe? Analisar. Não pode ter preconceito, cara. Nós temos que ajudar. Nossa sociedade, ela tem que aumentar. Ela tem que crescer. Eu sei que tem brasileiro, cara. Que dá vontade de catar o cara. Colocar ele dentro de um avião e bater um botão de eject pra fora do planeta. Não é devolver ele pro Brasil. É ejetar o cara. Porque o cara... Tem muito disso, né? O cara sai do Brasil e chega no Japão. Você vai perguntar pra ele o que ele era aqui no Brasil. Todo mundo era empresário. Todo mundo era rico. Cara, a maioria dos brasileiros que você pergunta foram pro Japão pra passear. E aí resolveram ficar lá trabalhando porque gostaram do país. Ninguém fala se eu tava apertado e fui porque a coisa tava difícil. Eu, por exemplo, quando fui a primeira vez pro Japão, eu fui porque tava difícil. Eu não fui porque tava bom. Se tivesse bom, eu ficava aqui. Entenderam? É a mesma coisa agora. Eu tô voltando pro Japão. Eu levo uma vida ruim? Não, eu não levo uma vida ruim. Eu levo uma vida até que tranquila. Eu tenho minha empresa, tudo aqui. Mas não tá da forma que eu quero. Por isso que eu tô indo embora. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Todo mundo que tá no Japão tá porque tem um sonho, tem um desejo e não tava bom onde tava. No caso, o Brasil. E por isso foi ao Japão. Então o sonho de todo mundo é igual. A nacionalidade de todos é igual. Então, gente, vamos nos respeitar. Vamos ter mais carinho pelo outro aí, né? Eu acho muito bacana uma sociedade mais unida. Eu trabalhei, tive amigos no Japão. Cara, a gente era tão unido que eu consigo manter contato com eles via Facebook. Um grande abraço a todos vocês, né? É muito bom ter vocês como amigos, né? Eu vou deixar uma frase aqui que pra esse momento parece muito bom. Tanto no cenário político do Brasil, tanto por esse vídeo que eu fiz. E vale pro partido que saiu, vale pro partido que fica, vale pro partido que vem, vale pra todos nós que somos brasileiros. Eu fiz essa frase hoje e eu quero ler pra vocês. Quem quer ser melhor não faz aliança com quem não presta. Um grande abraço, curte seu vídeo, curte esse vídeo, né? Compartilha na sua rede social, se inscreva no nosso canal e um grande abraço. E muito obrigado porque esse canal tá melhorando a cada dia e eu fico muito feliz de coração. Um grande abraço pra vocês. Fui! Fui!